A jogada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono A menina tá cantando, então escuta, escuta aqui Escuta aqui, escuta aqui Eu tô... Vai tomar duro, meu Vai tomar, vai tomar dormindo Vai tomar, vai tomar dormindo Em medo de 10 segundos, você já acorda rindo Em medo de 10 segundos, você já acorda rindo Em medo de 10 segundos, você já acorda rindo Em medo de 10 segundos, você já acorda rindo Em medo... Em medo... Inga, 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 inga Inga, inga, inga